E agora, o intervalo comercial. No embalo do capítulo da novela Sinal de Alerta, cujo trecho a gente passou no vídeo anterior e vamos passar um outro trecho do mesmo capítulo, no vídeo seguinte a este, também tem um intervalo comercial. É, nós vamos conferir na sequência. O intervalo é tão curtinho que eu fico em dúvida se ele está cortado ou não. Eu acho que não, não parece, mas é que ele é tão curtinho que chama a atenção. De qualquer forma, eis o intervalo, um dos intervalos do capítulo da novela Sinal de Alerta, exibida pela Rede Globo, e esse capítulo foi exibido no dia 2 de janeiro de 1979. Eu estou aqui na fábrica da Fiat em Betim, para apresentar o mais novo carro produzido pela Fiat Automóveis, o Alfa Romeo. Aqui na Fiat, agora ele é fabricado com um dos controles de qualidade mais rigorosos do mundo. E olha que ele já era o único carro brasileiro exportado para a Alemanha. Quer dizer, o que era bom ficou melhor. O Alfa Romeo é um dos poucos carros que eu faço questão de guiar. Para a Cervemco, o Ano Internacional da Criança começou há muito tempo. Desde quando, superando exigências legais, reservou em seus prédios grandes espaços para playgrounds e criou equipes para desenvolver atividades recreativas e artísticas. Neste final de ano, a Cervemco deseja que o amor dos homens não se esgote ao término de 79, mas perdure no tempo para a proteção das crianças. Cervemco. 30 anos bem construídos. E foi o intervalo comercial. Conferiram? Mas não basta conferir. Curta, comente, compartilhe. Faça de tudo para que este e os outros vídeos do canal Arquivos Mil façam o canal crescer e aparecer. Grande abraço, pessoal! Tchau, tchau!